Salve, salve povo do bem, beleza? Celso Fará do Canil de Bulho Fará Ó, vocês sabem onde eu tô aqui? Vocês já conhecem esse pedaço aqui, onde é? Já? No barraco? Aqui é o hall que sai do meu quarto aqui atrás é o closet do meu quarto Tá vendo? Vou botar minhas roupas logo ali Eu rasguei essa porta aqui no closet do meu quarto Você que tá chegando agora no canal, já se inscreve aí Já deixa logo aquele like lotado de guaranabulha aí pra fortalecer o neguinho pretão Aí comecei a idealizar essa obra aqui Na saída é do hall do Mercado Bom, vou tocar a vinheta aí pra vocês vêm conhecer como é que tá ficando a maternidade Já tá com a vida Então rapaziada, é esse hall aqui Aqui embaixo A minha escala Ali já tinha acabado Resolvi botar mais uma Mais uma fiada no piso ali Depois eu vou descer e vou mostrar pra vocês por lá que eu tô fazendo que a obra vai chegar agora novamente dentro do caninho Então Aqui Eu cortei um barulho Só pra manter Então silêncio Parte acústica Do barulho da maternidade Também À noite Caso de Friado Né Vamos lá Vamos conhecer Agora Nossa maternidade Como é que tá ficando Então galera aqui Tô me entrando O chão já tá todo pronto Começou a chegar na parte da textura Pintura Né Aqui como a galera já sabe São os quartos Individuais Pra galera Tá Eu fiz seis embaixo E seis em cima Totalizando doze Esse aqui Ele vale Por dois Porque se eu botasse A divisória aqui no meio Ia ficar muito estreito Os dois lados Por conta da Da Do limite da parede lá Né Então Resolvi deixar ele Interisso Que aí Numa Pior das hipóteses também Quando for a cruza de Lulu Tiver dois filhotes Eu uso esse daqui Porque eles Eles Quando ficam sozinhos Eles não param de gritar Por hora nenhuma Então Aí já estamos Começando a pintura ali Aí já tô grafiando ali em cima Aqui em cima também Revesti de piso Que aqui vai ser Ali dá pra me botar As rações Eu queria botar aqui Uma fileira de gaiola Pra mim tentar tirar Filhote de curiól Mas Tô desistindo Aí comprei uma bombinha Que eu vou fazer De bomba periférica Porque aqui É o tanquezinho Que eu fiz Pra lavar as coisas Desde Lavar roupa deles Roupa de cama Vasilha Então vamos ter Esse reservatório aqui Aí aqui que ficou Um lugar vago Eu vou fazer Uma prateleira aqui E aqui um lugar Pra enrolar a borracha Eu vou tirar a borracha Daqui Né Ela vai passar Pela Bomba E vai subir Na mangueira Aí o que que acontece Eu ligo a bomba Ok? Ligo a bomba Pra poder Né Lavar Essa A maternidade inteira Né Aí aqui do chão Eu fiz um ralo Aqui do lado de fora Vai descer Lá dentro Né Já tava praticamente Tudo pronto também Né Fiz Aquele altinho ali Ó Pra os filhotes Não passar pra cá E não ficar Também Alto pra mãe Entrar lá Que era o que eu usava De caixaraco Que eu posso lavar Lá dentro Tira os filhotes Lavo Aí tem uns ralinhos ali Ó Pra água descer pra cá Acabo de lavar Um ralo aqui Que vai levar embora Pra lá E vai lavar Tudo Tá vendo? Deu pra Que a galera pediu Pra me fazer o vídeo aí Gostando como é que tá A maternidade Dica de maternidade Então eu fiz assim Bem embaixo Eu faço Eu gosto de fazer Parede larga Assim Aqui em cima Que aqui em cima Eu posso usar Também como uma prateleira Pode botar um monte De medicamentos Aqui ó Aqui a base Pode botar Pote de ração Tá vendo? Então tem ó Uma, duas, três Prateleiras Mais as daqui Da frente toda Eu posso guardar Um monte de coisa Até sacos de ração Se eu quiser Eu posso botar aqui em cima E ali eu posso utilizar Aquelas caixas de transporte Pra guardar Que eu tenho muito pouco lugar De guardar besteira Aqui em casa Tá? Então galera Já tá ali Tanquezinho aéreo Que eu fiz Tá? Que no meio vai ter Uma mesa Vou botar uma mesa aqui Que é pra Higienizar Filhote Dar banho Se for preciso E tal Cuidar deles E Tiver que guardar Alguma coisa Ou botar a mão em cima Pra olhar Um ponto Como é que esteja E tal Valeu galera Então a galera Que pediu aí Vai me fazer o vídeo Da maternidade Como é que tá Quase ficando Quando estiver pronto Eu termino de fazer Inicialmente Eu vou botar O portãozinho Vai ser de ferro Gradil No futuro Quando melhorar Que tá brabo Essa pandemia Aí eu vou E boto o blindex Mas a princípio Inicialmente Vai ser de ferro Pintadinho Aqui é a mesmíssima coisa De ferro Pintadinho No futuro Eu boto o blindex Até porque é uma área Que ninguém venha Então não tem problema É Ser Diferente Então vamos lá embaixo Agora que Inaugurou o parquinho É Tô agora aqui no Na sacada Na minha casa do alto Vocês não tem noção Da vista Que ficou aqui No parquinho Vê se estão vendo O parquinho lá Tá vendo Aqui não dá Pra puxar o zoom Mas ele tá Já lotado O Aldir já botou Os filhotes Tudo lá Vou filmar Aqui pra vocês verem Que daqui a pouco Eu vou descer lá Pra gravar Galera Olha isso Vamos ver se dá o zoom Chega mais um pouco lá Tá O zoom tá no máximo Olha como é que já tá Lá o parquinho Ai meu Deus do céu Olha como é que já tá O parquinho Galera Eita Eu vou botar um monte de bolinha Lá Vou inventar uns negócios Lá pra eles Lá depois Olha isso Que alegria Realizei meu sonho Realizei meu sonho Realizei meu sonho Na moral Quero fazer um parquinho ali Só pros filhotes Poderem ficar O dia inteiro Perturbando Sem Incomodar ninguém Problema deles Deixa eles à vontade Agora vamos lá ver Como é que tá aquela bagunça É lá de perto Vamos embora Vamos embora Vem com a gente Tô chegando lá Pra vocês verem Caramba Tô muito feliz Muito feliz De ver Eles Nessa situação aí Olha isso Olha isso Galera Olha o meu parquinho Ai meu Deus do céu Ai Que alegria Que alegria Que alegria Que alegria O papai fica muito feliz Meu Deus Gente Cês tem noção Tô igual criança Olha isso Tudo que eu imaginei Pros meus filhos Brincar Pros terrorzinhos Menor Brincar Tudo que eu imaginei Tudo que eu imaginei Caramba Galera Tô muito feliz Muito feliz Aí agora Eu vou acabar aqui Fazer a grama Chegar até aqui E tal Pra alcançar Tirar esse Festígio de obra Que não deixa Na Instagram Olha essa Olha isso aqui Galera Bebambanga Eita Tá caindo ali Toda Amor do pai Bom dia Bom dia Bom dia Olha aí O que eu falo Pra vocês Cachorro Que não pede Não chama Pra brincadeira É um cachorro Que tem maus tratos Cachorro tem que ver Gente aqui Estão vendo aqui Meu primo gelado Tá vendo Que ele tem Mão marra de falar Com o nome dele É Marco gelado Se apresenta aí Quem é você Pai Chamo Marco gelado E aí galera Caraca Marco gelado O cara Então Olha O que que acontece Tá vendo Ele Marco gelado Praticamente não vem aqui Não mexe com eles Ele que tá me ajudando A pintar tudo aqui E tal Ele faz serviço de pintura Então quem é daqui Do Rio de Janeiro Pode me chamar Para saber dele Ele faz serviço de pintura No No Rio de Janeiro inteiro Grafiato Tá vendo Tudo que ele pintou aqui As grades eram tudo Prato Vocês vêm acompanhando aí O Chão Pintou tudo Aí vocês Vê que aí Tá vendo Como é que eles vêm Para brincar Com ele Cachorro tem que ser isso aí Se não chama Para brincadeira Alguma coisa Está de errado aí Vocês tem que vigiar isso E detalhe Todos esses filhotes Aqui Todos eles Microchipados Microchipados Olha lá Olha quem tá ali Bebanburg Ai que delícia Galera Estou feliz demais Que bagulho doido Sensação ímpar De ver E como já prometi As novas gerações já Que é aquela lá Que vai ficar aqui Aqui ó Time Square Tá vendo Gritter Benzetacil Tudo orelhuda Tudo orelhuda Galera Tem jeito Acabou Corte de orelha Na la casa Do street Só se eu comprar Cachorro de fora Já vem cortado Do contrário Meu Acabou É tudo agora Orelhuda Arrumei a bola Velha das crianças Já dei pra eles Gostaram Vai ser Vira e mexe Vai ter uma pancadinha Uma pancadinha E ficar de brinquedo Não tem jeito Ainda mais se eu não estiver perto Ó Essa brincadeira aí Como é que é Vamos ficar na moral aí Meu Todo mundo Os pouquinhos de brinquedo Que eu conseguia Tá ali um ossinho Estão começando a se adaptar Olha isso galera Que massa Olha isso Que massa Vocês querem vir conhecer O canil Ver como esses cães São tratados Pra vocês Me chamar E me ligar Agendar aí Uma Visita E vir conhecer Nosso trabalho E como eu falei Ó Sem brincadeira De briga Meu trabalho É sempre Aberto Pra todo mundo Vim conhecer Sem Problemas Meu nome é Luciano Lourenço Sou proprietário Do Lourenço Buquerno Essa aqui é pequena Monte dos Soares Mais chifre inglês Do canil Vim convocar aí Todos vocês Pra se inscreverem No meu canal Do Youtube Lourenço Buquerno Vamos dar uma força aí Tamo junto galera Vamos lá Música